Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje vocês vão voar comigo, é isso mesmo, um vídeo diferente aí, a qual nós estamos em Águas de Lindóia e vou estar mostrando para vocês aqui o hotel onde nós ficamos no evento do Chevy Trip, nós vamos estar mostrando para vocês aí em torno aqui da cidade, do hotel e um pouquinho do evento, de um lado diferente, um lado voando aqui, um lado aéreo, sobrevoando a cidade, o evento, vai ser bem legal. Então não saia daí, acompanhe conosco, gostou, curtiu? Galera, compartilha, compartilhe aí nas redes sociais, compartilhe no grupo de seus amigos, no WhatsApp, mostra para a galera como é legal esse evento do Chevy Trip e essa maneira aí de estar mostrando, né, diferenciado para vocês. Olha só que bacana, estamos aqui sobrevoando, né, aumentando a altura, olha só que legal, a cidade, né, vou dar uma geralzinha aqui para vocês, ó, mostrando a cidade, olha só que bacana. Galera, estou narrando aqui, porque para quem não sabe, drone não tem áudio, tá, rapaziada, então precisa ter uma narração que só transmite imagem. E está tendo uma festa aqui hoje, então se vocês ouvirem uns gritos aí, uns negócios aí, não liga não, porque... E aí está tendo uma festinha aqui, mas olha só que bonita a cidade, né, de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, sentido Minas Gerais, né, muito bonito. Olha como tem um verde, né, aí nós estamos mais ou menos uns quase 60 metros de altura, eu acho que é isso, se eu não estou enganado. Eu estava tentando achar, na verdade, olha uma piscina ali, que legal, eu estava tentando achar, galera, mas eu não consegui achar aí, talvez teria que aumentar mais a altitude, né, achar o lago da distância que nós estávamos, porque do hotel que nós ficamos até o lago, dá mais ou menos aí uns 300, quase um quilômetro, mais ou menos, mas acho que nem isso do lago, não, acho que é menos, uns 300 a 500 metros do hotel até o lago, lá onde foi o evento, né, do Chevy Trip. Olha que bonito, é diferente, né, redondo ali, todo aquele prédio ali, bem diferente da arquitetura. Olha só que bonito, né, tem vários hotéis aqui em volta, é uma cidade que é bem badalada, com eventos de carro, né, galera. Olha só que legal, né, o que nós mais gostamos, né, e uma cidade aí bem receptiva para eventos de carros. Aí lota, quando tem evento de carros antigos, lota, 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 lota. Aqui, ó, estou mostrando a esquina, se vocês olharem aí onde tem aquele prédio ali branco e vermelho, do lado dele ali, onde tem tudo branco menor, é onde nós ficamos no hotel, ó, estou mostrando para vocês aqui, onde nós ficamos, olha só que legal. Último evento que teve, a gente parou todos os carros nessas ruas aí em volta ao hotel. Dessa vez tinha milhas pessoas que veio conosco no sábado, né, a maioria veio no domingo. Estou me aproximando aí do hotel, ó, eu vou mostrar para vocês aí a piscina, o local e aonde está os carros que vocês já viram no começo do vídeo, né, bem legal. Lugar gostoso, rapaziada, bem tranquilo, ó. Que bacana, né, essa imagem. Ali é a piscina do hotel. Aquela parte onde tem os coqueiros ali que está revestido e fica churrasqueira, a gente fez o churrasquinho depois. Bem gostoso, rapaziada. Andamos pela cidade, comemos, mas vamos mostrar, tá, galera? Vou dar um pulo aí antes do evento, mostrar o evento para vocês. Vou estar mostrando a cidade aí, mostrando o centro da cidade e o lago ali onde foi o evento. Então está bem legal o vídeo, não sai daí não que está bacana. Aí, ó, o hotelzão lá. Tinha uma galerinha ali já em volta da piscina, então não quis dar muita ênfase, apesar que somos todos conhecidos, estamos no mesmo evento, mas, né, não, a gente sempre é bom não tirar a privacidade do próximo, né, então eu não fiquei dando muita ênfase aí. Mas olha que legal. A piscina, aquela parte coberta ali fica churrasqueira. E os carros parados aí, no outro evento do ano passado, não tinha nem espaço aí, rapaziada, encheu de carro aí. Ah, todo mundo no mesmo hotel, foi gostoso também. Olha lá a galerinha ali já, ó, perto de volta da piscina. E bora lá, vamos mostrar a cidade. Aí é o centro da cidade, rapaziada, ó. Olha que bacana. Sentido ao lago. Galera, curtindo o sabadão. Que bonito, né, bonito esse centro aí. Aí, próxima calçada, onde a galera fica pra comer os batatinhas, os hambúrgueres, né, umas comidinhas caseiras, boas. Esquidinhas boas aí, os restaurantes em volta. Bem bacana, rapaziada. Mostrando pra vocês aqui, ó, o centro de Águas de Lindóia. Olha que bacana essa imagem. E esse caminho nós percorremos de manhãzinha no domingo, para ir no evento, né, galera? A qual os carros ficaram em exposição na praça, aí de Águas de Lindóia. Aqui é novo esses quiosques que fizeram, né? Essa parte aí toda branca, com essa calçada diferenciada. Ficou bem legal. Não está aí o funcionamento ainda, mas acho que o ano que vem já vai estar inaugurado já. Ó, uma piscina ali, no hotel. Ó, a gente vai subindo de altitude e vai revelando, né? Legal, né? Uns hotéis com umas piscinas top, hein? Bacana. Aí a gente vai um pouquinho mais pra frente, pra eu estar pegando toda a praça aí, mostrando pra vocês. Rapaziada, aí no evento de carros antigos, lota, 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 lota aí. Carro pra todos os lados. Aqui foi um evento mais tranquilo, né? Um evento só da GM, né? E não de carros antigos em geral. Mas um evento mais específico. Esse dia, claro, estava só mostrando a cidade. Logo, logo vocês vão ver como ficou o evento. Então foi bem bacana, ó. Muita natureza, né, rapaziada? Muita árvore. Legal, um lugar gostoso. Bem tranquilo. Só nas épocas, igual que tem o evento de carros antigos, né? O principal de Algo de Lingodói é... Ixi, aí a cidade é tomada. Aí você não tem sossego, não. Você não consegue nem andar na cidade. É ruim até pra ir no banheiro, rapaziada. Fica muito, muito, muito entupida, né? Muito cheia. A cidade não comporta tantas pessoas. E eu fiquei sabendo uma notícia meio triste. O BGT não tem mais. Olha só. Foi banido aí da cidade. Galerinha nova aí aprontou muito. E o prefeito não permite mais o evento do BGT. Que pena, né? Era um evento muito legal. Nós temos, inclusive, aí no canal. Até o último que o Bruno Garcia participou. O último de carro, né? Que ele veio com a Paraty. Que a gente tem registrado aí. É uma pena. Acabou esse evento. Eu não tenho mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Que legal. Vocês estão conhecendo aí conosco um outro ângulo da cidade, né? A qual o drone aí nos proporciona conhecer coisas diferentes. Olha só que bacana. A arquitetura da cidade, né? Bem legal. É uma cidade cheia de morro, né, galera? É uma baixada ali situa a cidade, né? Bem entre os morros ali. Bacana. Bem diferente. Aí nós fizemos um giro em torno de onde nós estávamos parados. Para vocês conhecerem o entorno aí da cidade. É o entorno do lago, né? Olha lá o lago. É grandinho, né? Isso aí tudo lota, rapaziada. Não é 20 anos antigos. Mas não está mais comportando também, não. Não sei o que eles vão fazer. Vamos ver se o ano que vem. Vamos estar aí e a gente mostra para vocês. Vai ficar legal, hein? Vai ficar bonito. Tem muita, muita gente. E tudo lotado de carro. A imagem assim do alto vai ficar bacana, hein, rapaziada? Vai ficar bem legal trazer para vocês aí o ano que vem. Isso é se o papai do céu nos permitir, né? Espero que ele nos dê essa oportunidade de... Estar mostrando aí para vocês. Bonita, né, rapaziada? Bonita a cidade. E aí, onde nós estamos aí, hein? Será que vocês sabem onde nós estamos? É, estamos aí, ó. Mostrar para vocês onde está eu, minha esposa. A dona Cindy também está aí. Olha lá, ó. Já viram já onde nós estamos? Olha lá. Estamos ali embaixo, ó. É, meus queridos. Estamos bem aí. Mostrando para vocês a imagem toda do hotel, da cidade, do local aí onde vai ser o evento, a qual eu já vou mostrar para vocês, que eu creio que vocês vão gostar bastante. E aqui já vamos mostrar o evento para vocês. Olha só que legal. Águas de lindóia, né? Eu amo água de lindóia, o símbolo aí do coraçãozinho. Olha que bacana. Olha lá, ó. Galera, tinha alguns ainda que estavam para chegar, né? Mas a maioria já estavam aí no evento. Dando um giro, para vocês verem como que estava no dia. Domingão e Solorado. Olha, galera, tudo chegando, ó. Bacana. Vamos lá ver os carros. Foi o evento que estava rolando, né? Bastante youtubers ali filmando. Galera, tirando foto ali, ó. Em torno do nome da cidade. Vamos dar um giro agora em volta do evento. Uma imagem aérea aí para vocês verem como foi o evento. Olha só que legal essas imagens. Bacana, né, pessoal? Olha. Não sei se vocês estão ouvindo a patinha aí. Essa gente está comigo aqui. Com essa daí é o chicletinho, rapaz. Onde a gente está, ela está junto. Agora, estamos subindo. Agora, estamos subindo. Olhando e pegando o lago todo aí, mostrando para vocês, né? O evento todo aí como está legal. Domingão, Solorado. Que bonito. Aquela hora que eu estava mostrando para vocês no começo do vídeo, era o finalzinho da tarde, tá, rapaziada? Esse horário aí, eu creio que era umas nove e meia, por aí, no máximo. Tinha uma galera vindo ainda, né? Tinha chegado todo mundo ainda, não. A maioria vem de longe, né? Era umas nove e meia e dez horas, no máximo, aí. Aí, a rua onde a gente costuma entrar ou sair, né? Aí, do lago, olha que legal. Mostrando ali, olha, onde vai dar. Bacana, né? Ali tinha um pequeno evento da Volkswagen também, ó. Tomou, ó, essa partezinha do lago e essa outra parte maior estava reservada para nós. Olha que bacana, galera. Vocês acompanhando aí do alto, né, o evento, olha que legal. Olha lá, ó, chegando um carro ali, ó. O hotel, uma piscininha bonita, piscininha boa, hein? Tava bonito esse dia, rapaziada. Olha que legal esse ângulo. Tava ventando bastante aí, essa hora. Tava dando trabalho para o drone. Até para ele descer, tava... O vento tava atrapalhando, não tava ventando bem aí. Mas nada que nós não conseguimos contornar, né, rapaziada? Tá filmando aí, trazendo essas imagens para vocês. Aqui tá mostrando um outro ângulo para vocês, ó, que bacana. E aqui a gente começa a descer para mostrar para vocês uma imagem diferenciada, mais próxima aí, né. A gente vai estar, como o pessoal costuma falar, nós vamos estar, não é garimpando, a gente vai estar explorando aí o espaço. Mas tudo com muita segurança, eu fui acompanhando o drone, né, rapaziada? O drone estava com protetores de hélice, né? Por isso que nós andamos um pouquinho mais baixo e era a galera, a maioria aí, toda do encontro, né? Tanto que você vai ver as galera, o pessoal filmando tudo, então... A gente fez uma... Com toda a segurança possível, né? Vamos bem devagar, olhando tudo, eu atrás do drone, olhando. Tudo para trazer a maior segurança aí para nós e para o evento em si, né? Foi bem legal. Olha lá a galera filmando ali, ó. Alguns passeando, outros tirando foto, foi bem legal. Bora lá, bora lá, bora lá, dar um rolezinho de drone aí, uma imagem diferenciada para vocês, ó. Olha lá, vários youtubers aí, vários canais filmando aí. Acho que tinha conosco... Tem uns seis, sete canais aí filmando, hein, rapaziada? Legal, hein, galerinha aí, prestigiando esse evento do Chevy Trip. Muito legal. Olha lá o rapaz do Nutrato ali no Corsa, o Egon, os Astra. Gozado, o evento passado teve muito Astra e esse evento também. A galera do Astra em peso aí, muito legal. Pessoal, pessoal, não deixa de comparecer, né? Está sempre aí nos eventos anuais, bacana. Isso porque faltou uma galerinha ainda, hein, rapaziada? Senão ia ter muito mais ainda. Acho que faltou uns dez aí, por aí. Da nossa turma, né? Mas tem uma galerinha aí que, infelizmente, não deu para estar aí presente, mas vamos ver no ano que vem, né? Talvez estejam aí, vai estar bem melhor. Bem mais cheio. A galera dando uma olhadinha no drone. Aí indo bem devagarzinho, para não atrapalhar ninguém, numa altura legal, para não incomodar ninguém. E claro, galera, aí eu estava atrás do drone também acompanhando, né? Olhando tudo direitinho. Para trazer segurança para todo mundo. Olha lá, o rapaz tirando foto ali, olha que legal. Outra parte do lago. Rapaziada, isso aí tudo lota no evento de carros antigos. Não sobra um espaço. É incrível, né? Mas é ruim. É bonito de se ver. Talvez pela imagem do drone. Mas para quem quer gravar, para quem quer estar aí, rapaziada... Complicado, viu? Você não consegue nem andar. Eu nem sei como eu vou fazer, se eu for filmar o ano que vem. Acho que vai ter que ser só a imagem bem alta mesmo. Não vai dar para fazer dessa forma que a gente está fazendo aí, não. Olha eu ali. Ei, rapaziada. Tamarão, hein, não? Só acompanhando junto, olhando. A moça tirando foto ali, olha que bacana. Bem legal ver esse ângulo, né, rapaziada? Olha ali. Galera aí, tudo em piso. Nós mostrando de uma outra forma o evento aí, olha lá, galera. Tudo filmando, tirando foto. Outro rapaz ali dando um trato no carro. Olha a Blazer, ó. Que legal esse take, hein, rapaziada, ó. E agora nós vamos lá na barraquinha do Tio Boy. O que que o Tio Boy está aprontando, hein? Vamos lá ver os produtos do Tio Boy lá. Dá uma passada lá na barraquinha do Tio Boy. Passar por aqui. Agora desviar aqui. Parar um pouquinho ali. Outro aqui. Bora passar por aqui, ó. Será que dá? Dá. Dá pra passar tranquilo, pô. O rapaz ali me esperou. Então vamos atravessar. Ali a gente só acompanhando, ó. Atrás ali do drone. Olhando tudo direitinho. Pra ver se dá pra fazer esse movimento. E tá aí, ó. A barraquinha do Astratinha. A qual vende todos os produtos. Boneca, caneca, chaveiro. Copo. Olha lá a menininha olhando o drone. Galera ali só. Resenhando. Olha lá nós ali, ó. E bora pra frente. Vamos mostrar pra vocês aí de uma outra forma esse evento que foi muito legal. Passar por aqui. Olha que bacana. Os Astras. Ótimo. Cruze ali. Tudo black, hein. Rapaziada. Não tinha mais carro pra lá. Acabei não indo pra lá, hein. Acho que eu não fui pra lá, não. Um chevetinho. Um corsa ali, mais Astra. Tinha uns Vectra ali. O total de Vectra tinha uns 10 aí, hein, rapaziada. Tinha bastante Vectra. Corsa também, pessoal, vem bastante. Pessoal do Corsa. Saltinha tinha alguns. Chevette não tinha muito não, galera. Acho que devia ter uns 10 aí no máximo. Ou um pouco menos. As cheveteiras ali, ó. Top. O Omegão chegando. Galera do Omegão tudo chegando. Era cedo ainda, né? Galera tava chegando ainda. Que bacana. Os Omegão, tração traseira, derrapando ali. Ó, mais um Omegão aí chegando. Top, hein. Galera só se reunindo ali, deixando só a maioria ali daquela parte Ômegas. A gente andou tudo aí. Vou mostrar pra vocês os carros. Acho que não ficou nenhum carro de fora. A não ser os que chegaram depois, né? Aí não tem muito o que fazer. Teve uma galerinha que chegou depois ainda. Mas, dentro do possível, mostramos todos aí que estavam nesse horário no evento. Dizia ser umas 9h30, 10h. Ó, tá derrapando o Omegão ali, hein. Eita. Levantando poeira. A gente pegou o para-choque ali, ó. Eita. O rapaz já foi ali dar uma força. Isso. Desencaixou. Nossa, esse Ômega, que lindo. Australiano, né? Muito bonito esse Ômega. Um Vectrão ali, ó. Hatch. Bonito esse vermelho aí, hein. E uma perua Ômega. Olha só que lindona. Suprema, né? Ômega Suprema. Muito bonita. E ali mais astra. Tinha muito astra, rapaziada. A galera ali, resenhando. Olha lá. Já viu o drone, deu um tchauzinho. Salve. Bacana, né? O pessoal curtindo. O Domingão. E curtindo os carros. Muito legal, rapaziada. O cara já chegou ali, já deu um trato no Ômega. Olha os Vectra aí. Foi um dia muito gostoso, rapaziada. Valeu muito a pena. E setembro tem de novo. Então a galera aí que gosta, quer trazer seu carro. Já fica esperta aí. Um mês antes de setembro. Fique atento às nossas redes sociais. Que nós estamos sempre postando lá o evento. Pra vocês poderem estar participando. A gente coloca o link. Pra vocês estarem comprando lá. Adquirindo seu ingresso. Pra colocar o seu carro. Aí. Para estar mostrando. No lugar mais famoso. De Águas de Lindóia, né? Expondo o seu carro. Olha que bacana. A galera estava chegando ainda. Mas foi muito gostoso esse dia, rapaziada. Valeu muito a pena. Olha o nós ali. A dona Cindy só me perturbando aqui, rapaziada. Olha o cachorrinho. Deixa eu abrir a porta aí pra ela. Senão ela vai ficar arranhando aqui. Pera aí, rapaziada. Agora nós vamos subir o drone. Fazer mais um takezinho aqui, galera. Do alto aqui da cidade. Olha que bacana. Esse take. Isso levantando aqui, né? E aí a gente já vai caminhando para o final. Fazer mais uns takes diferenciados aqui pra vocês. A galera ali curtindo os trenzinhos, né? Olha lá. Passeando. Bacana. Ali de esquina é um restaurante que a gente gosta bastante de almoçar. Tem uns pescados ali. Umas melusas. Gostosa ali, hein, rapaziada? Os peixinhos bons. Empanadinho. Olha lá que bonito, ó. Vamos subir mais um pouquinho. Olha só que legal, rapaziada. Bacana, né? Mostrando tudo pra vocês. A imagem do alto. Que bonito. Aí nós estamos 60 metros de altura, rapaziada. É alto, hein? Ó. Que imagem legal. Dando um giro aí. Mostrando a galera toda aí do evento. Me dê imagens. Em imagens aéreas. Comandante Hamilton. Aí, ó, galera. Mostrando o evento pra vocês de outro ângulo. Não vamos ficar com tontura aí, não, hein, rapaziada. Olha. Olha que bacana. E nós vamos descendo de novo. Fazer um zoom out pra vocês. Vai ficar legal essa imagem, hein. Mostrando pra todos vocês aí. Esse evento anual de Águas de Lindóia. Chevy Trip. Muito legal. Com o apoio do Astratin. E nós aí na mídia. Mostrando tudo pra vocês. Cobrindo aí esse grande evento. Olha só que bacana. O nosso astrinha lá, ó. E bora lá fazendo zoom out aí pra vocês. Olha que legal, rapaziada. Olha que imagem. Muito bacana, né? É isso aí, rapaziada. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuui. Fuuuui. Música